Um beijinho pra elas, porra Pra elas saber que nós tá bem de vida pra caralho, porra DJ Faísca Contrato assinado Com as puta americana, porra Ele é rei delas Bota sua língua na tcheca, faz do jeito que eu gosto Bota sua língua na tcheca, faz do jeito que eu gosto Hoje é só macete, na buceta da navinha Hoje é só macete, na buceta da navinha Ela saca buceta na pique e não para Ela saca buceta na pique e não para Ela saca buceta na pique e não para Saca buceta na pique e não para Saca buceta na pique e não para Saca buceta Saca buceta na pique e não para Ela já vem pegando, apertando com a mão Que navinha, safada, tarada, inseto Vai, pega no bagulhão Vai, bota na chove que tá tudo certo Vai, pega no bagulhão Vai, bota na boca que tá tudo Ela já vem pegando, apertando com a mão Que navinha, safada, tarada, inseto Vai, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Vai, pega no bagulhão, vai, bota na boca que tá tudo certo Manda, anda, 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 anda pra ela Quando tu tá deprimida, tu pode falar Que que tira a tua mágoa, tu abre pra quem? Tu se abre pra quem? Fala! Fala essa porra que eu gosto de ouvir Quanto mais você geme, tu toma na cara, tu abre pra quem? Fala! Tu se abre pra quem? Hoje é só macete, da buceta da navia Hoje é só macete, da buceta da navia Ela saca a buceta na pique e não para Ela saca a buceta na pique e não para Ela saca a buceta na pique e não para Saca a buceta na pique e não para Saca a buceta na pique e não para Oi, vou sentando pra caralho, eu tô bota a piroca quente Vou sentando pra caralho, eu tô bota a piroca quente Sento, 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 sento Sento aqui pra cima, centro, centro do seu pente Então eu sento, sento, sento de Então vai eu sento aqui pra cima Centro, sento no seu ventre É o melhor que nós tem ali mesmo DJ Faísca, porra Chama as piranha, chama Comanda a putaria, moleque, faixa preta Ai Ai